Olá gente, tudo bem? Estamos começando o UNO Esporte, o programa de esportes da UNO Chapecó que vai levar até você sempre as informações das categorias de base, daquelas crianças que estão aprendendo esporte e claro, das modalidades de alto rendimento da UNO Chapecó. São mais de 100 atletas, 14 equipes que levam a marca da UNO Chapecó, que levam o nome de Chapecó para todos os cantos do mundo. E no programa de hoje você vai ver a garotada do Karatê, a primeira experiência numa competição, reunindo as escolinhas da cidade. Tem ainda o Taekwondo, a equipe chapecoense que leva o apoio da UNO Chapecó representa Santa Catarina em Goiás no Campeonato Brasileiro. O futsal feminino, que já foi várias vezes campeão nacional, várias vezes campeão do mundo e agora é campeão sul-americano. Estas e outras informações a partir de agora aqui no UNO Esporte, pra você! E vamos lá, começamos o UNO Esporte falando da Associação Chapecóense do Futebol. Depois de tanto tempo de espera, a Série C começou. Você sabe, a terceira divisão do futebol brasileiro passou por uma pendenga judicial, a Chapecóense teve inúmeros prejuízos porque não jogava, pagava folha, não tinha renda e fez diversos amistosos pela região sul do Brasil, mas finalmente começou. A Série C que vai ter 18 rodadas na primeira fase. E o UNO Esporte explica pra você agora como funciona a terceira divisão do futebol brasileiro. Foram 30 dias de espera e a bola finalmente rolou na Série C do Campeonato Brasileiro. Times como o tradicional Santa Cruz do Recife reuniu 26 mil pagantes. Na chave do Sul, Sudeste, públicos bem mais modestos. Na estreia da Chapecóense em Arara e São Paulo, só 126 torcedores. A Série C tem 10 clubes na chave da Chapecóense. São 9 jogos de ida e 9 de volta. Após 18 rodadas, lá por novembro vão sair os 4 classificados desta chave. E aí começa o Matamata. Quem vencer o Matamata entre Chaves do Sul-Sudeste com Norte-Nordeste está na Série B do ano que vem. E não é que o Verdão quase saiu em vantagem. Um pênalti cobrado nos acréscimos do segundo tempo acabou nas mãos do goleiro. Atos, justamente o craque do time. Assumo a minha responsabilidade, até porque treinei. Não foi por acaso que eu peguei a bola pra bater. Treinei muito bem esta semana. O professor falou, passou pra gente quem seria os batedores. Era eu, o Neném ou o Dudu. A estrada é longa. A tabela é assim. Chapecóense enfrentando o Vila Nova na segunda rodada. Depois tem o Caxias em Caxias do Sul. Na quarta rodada, no dia 22 de julho, o jogo vai ser em Chapecó contra o Macaé. Depois, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A sexta rodada vai ser contra o Brasiliense no Distrito Federal. A sétima rodada recebe o Oeste de Itápolis em Chapecó. Na oitava rodada, a chapecoense recebe o Madureira no dia 18 de agosto. E no dia 25 de agosto, fecha o primeiro turno contra o Tupi de Minas Gerais em Chapecó. Força, Verdão! Caminho longo para a glória de figurar entre os 40 melhores times de futebol do Brasil. Tá então, pra você entender a terceira divisão. São 18 jogos no total na primeira fase. Tem que ficar entre os quatro pra daí ir pro mata-mata contra a chave de Minas Gerais pra cima. Nesse mata-mata saem os quatro classificados pra Série B do ano que vem. Muita gente pergunta como está a Chapecóense e como é esta fórmula. Olha, gente, tem muita coisa pra rolar ainda, né? São duas rodadas, tem mais 16 pela frente. Todo mundo que está mal pode recuperar. Quem está bem pode cair também. O campeonato favorece isso. Diferente das outras, dos anos anteriores, quando eram chaves de cinco times em que se jogavam oito vezes apenas, e aí não teria tempo de recuperar. Neste caso, tem. São nove jogos de ida, nove jogos de volta. E agora a gente segue nas quadras falando de futsal, futsal feminino da Uno Chapecó. Gente, esse futsal é incrível, ganha todas as competições praticamente que disputa, e não foi diferente no sul-americano. O primeiro sul-americano da FIFA foi em Assunção, no Paraguai. As meninas, muitas novas inclusive pra esta competição, se deram bem, inclusive participando de programas na televisão paraguaia. São as imagens exclusivas que o Uno Esporte mostra pra você. Imagens de Assunção, capital do Paraguai. Foi nesta quadra que a Uno Chapecó conquistou o título sul-americano da FIFA de futsal feminino. Um título inédito. Uma semana de jogos, mais uma competição importante no currículo. E além da bola rolando, teve atleta em destaque na TV paraguaia. Olha a Renatinha falando. Olha a Renatinha mostrando a habilidade da atleta chapecoense para todo o Paraguai. Pra mim, acho que o mais difícil foi a língua, né? Mas foi bem interessante também. Ele divulgou bem legal o nosso time. Acho que todo o nosso time fez sucesso. Eu só fui lá como mais uma, mas foi bem legal mesmo. A competição no Paraguai reuniu cinco equipes. A Uno Chapecó lançou algumas atletas em provas de fogo. Na decisão, a Débora tirou de letra. Marcou três vezes. 16 anos de idade e histórias pra contar. A importância foi muito grande pra minha carreira, né? E fui muito feliz em fazer três gols numa final importante como sul-americano. Ainda mais o primeiro sul-americano. E isso vai ficar muito guardado pra minha história e pra mim, pro meu futuro, né? A decisão contra o Colônia do Paraguai terminou 8 a 0. Gols de todas as maneiras, mas foi uma marca do melhor futsal feminino do mundo. Toque de bola, qualidade na finalização. E por ser o primeiro, claro que é histórico, né? E que nos deixa mais orgulhosos pelo feito. E mais importante pra modalidade é o acontecimento desse evento, né? Representamos muito bem o Brasil. Conseguimos esse título que é muito importante pro nosso clube, pra nossa cidade e pra nossa nação. E coloca mais uma vez na vanguarda do futsal feminino sul-americano o Brasil. Títulos mundiais, nacionais e agora o sul-americano da FIFA. Comemorações à parte, é um time campeão que deseja sempre mais. E não vai faltar oportunidade ainda em 2012. Taça Brasil, Liga Nacional, jogos universitários, jogos abertos. As meninas adoram estar em quadra e aí nós vamos ter uma sequência de competições. Esperamos aí, em função do plantel qualificado que temos aí com vários jogadores, fazer um bom revezamento até pra gente evitar ao máximo lesões. E quando a Uno Chapecó entrar em quadra, vai levar mais uma estrela no peito. E que coisa mais bacana, né gente? As meninas representando, as que já são bem conhecidas, outras que estão surgindo como nomes fortes da Uno Chapecó. É a renovação que vem surgindo, claro, com a presença das craques do futsal feminino do mundo que fazem parte da nossa Uno Chapecó. Rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta pra falar de lutas. É, tem o taekwondo da Uno Chapecó e do karatê também. O karatê que reuniu as escolinhas da cidade para uma confraternização. Primeiro contato da criançada com a modalidade é rapidinho e a gente volta aqui no Uno Esporte.